Sadguru, a introspecção me levou a várias reflexões e conclusões em minha vida. Mas como saberei se minha introspecção começou a se transformar em pensamentos exagerados? E como posso me proteger de ser uma pessoa que pensa demais, porque às vezes isso leva à procrastinação? Ah, é uma pergunta popular? Veja, suponha que você esteja dirigindo, em vez de olhar pelo para-brisa, se você continuar olhando para o espelho, o espelho retrovisor, acho que você deveria estar na marcha ré, não na marcha para frente. Olá? Portanto, toda essa bobagem de introspecção chegou até você pelos ingleses, eles trouxeram isso. Nesse país, não acreditamos em introspecção? Porque, veja, você está tentando analisar sua própria bagunça? Isso não vai funcionar assim? Se você manter isso a uma certa distância, saberá claramente o que é, você não precisará pensar sobre isso. É assim, digamos que hoje à noite, você queira pegar um voo do aeroporto de Delhi, você está a caminho. O horário do seu voo está chegando, mas há um enorme engarrafamento. Como você experiencia o engarrafamento? Sofrimento profundo, embora você possa estar sentado no carro de seus sonhos, certo? Agora, de alguma forma, você chegou ao aeroporto, entrou no avião e ele voou. Então, você subiu, depois você olhou para baixo e o engarrafamento ainda estava lá. Parece tão bonito. Luzes brancas e vermelhas, uma série delas, muito bonito. Você já viu isso? Sim. Tudo o que aconteceu foi uma pequena distância, não é? Uma vez que há um pouco de distância, isso não é mais um problema. Você sabe como lidar com isso? E grandes realizações aconteceram assim? Veja, mesmo agora, eu sei que você é engenheira, mas se eu pedir para você andar para cima e para baixo nesse palco e determinar se esse planeta é redondo ou plano, qual é a sua experiência? É plano. É plano. Essa discussão teria continuado por mais mil anos. Isso foi resolvido porque começamos a atravessar os oceanos, então podemos ver que parece ser redondo. Então começamos a voar, claramente, a forma era muito óbvia, depois fomos até a Lua, e olhamos para baixo, 100% claro. Algo tão simples que não conseguimos ver quando estamos andando no planeta, não é mesmo? Isso é a mesma coisa. A natureza de sua mente, a natureza dos instrumentos da vida que são o corpo e a mente. No Yoga, não vemos corpo e mente. Há um corpo físico e um corpo mental. Por quê? Mente significa, infelizmente, a ideia europeia de uma mente é que ela fica aqui? Não. Essencialmente, você chama algo de mente porque há um certo volume de inteligência e memória. Isso é o que você chama de mente, não é? Você se lembra como era sua bisavó há cinco gerações? Não. Mas o nariz dela está em seu rosto? Sim ou não? Há um milhão de anos, como eram seus antepassados, suas células epiteliais ainda se lembram do tom da pele? Sim ou não? Portanto, cada célula do seu corpo carrega um trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro pode jamais processar? Sim ou não? Agora estamos falando da fábrica de químicos mais complexa. Se você observar o que uma molécula de DNA realiza em um minuto, todas as fábricas do planeta não conseguem fazer, todos os computadores do planeta, os supercomputadores do planeta não conseguem realizar tantas funções? É assim que funciona? Então, tanto em termos de inteligência quanto de memória, ela está bem distribuída por toda parte? Sim ou não? Pelo menos o seu sistema neurológico está bem distribuído por toda parte. Você pode ver isso? Portanto, a mente não está em um só lugar. Há um corpo da mente. Há um corpo de memória. Há um corpo físico. Há um corpo de energia. Portanto, se você olhar apenas para uma parte de quem você é e tentar se envolver nela constantemente, se não souber como fazer as outras coisas funcionarem e as outras coisas estiverem funcionando por acidente, é como se alguém estivesse tentando dirigir com o freio de mão puxado. Muitas pessoas fazem isso, elas não percebem. Elas acham que se pressionar o acelerador e pressionar o acelerador ele vai andar. Não, ele pode pegar fogo. Um carro pode pegar fogo se você dirigir com o freio de mão puxado. No momento, a maioria das pessoas é assim porque foram a uma escola ou uma faculdade. Agora, um pouco do intelecto foi ativado com todos os tipos de informações externas. Com isso, elas estão fazendo todos os tipos de coisas, uma introspecção. Então, quem está introspectando quem? Essas são todas ideias ocidentais que trouxeram enorme sofrimento aos seres humanos. Enorme. O processo psicológico é uma consequência do tipo de dados que você acumulou e de como você os processa, não é? Se você deixar isso de lado, não terá impacto em você? Quando você quiser, deve usá-lo. Quando não quiser, deve deixá-lo de lado. Mas agora, as pessoas acham que estão pensando o tempo todo? O que você está chamando de introspecção? Desculpe-me se eu, quero dizer, não pretendo insultá-la de forma alguma. Você sabe disso? Isso é um tipo de diarreia mental? Isso está simplesmente acontecendo? Você dá todos os tipos de nomes? Mas, essencialmente, veja, pensar significa que, conscientemente, você usa seu processo de pensamento para ir em uma certa direção? Isso é pensar. Se isso estiver simplesmente funcionando o tempo todo, isso é diarreia, não é? Então, você deve diferenciar entre os dois, esse é um processo de pensamento consciente ou é simplesmente um descontrole? Isso é muito importante. Portanto, introspecção significa visão retroativa da vida. Você ainda é uma mulher jovem, mas, se você fizer introspecção, você sentirá que já viveu demais? Sim. A coisa mais inteligente que as pessoas acham, sabe? Shakespeare inventou isso. Ser ou não ser? Essa é, supostamente, a pergunta mais intelectual? Diga-me, se você estiver em êxtase, você pensará em ser ou não ser? Somente se você estiver infeliz, somente se achar que a vida é um fardo, somente então pensará em ser ou não ser, não é mesmo? Portanto, de muitas maneiras, sua introspecção, seja em pequena ou grande proporção, é a base da doença mental. Por quê? Você está tentando encontrar soluções em uma lata de lixo que você tem, que você chama de mente? O que tem lá? Somente o que chegou até você por meio dos cinco sentidos está lá? Nada mais? Se você estiver procurando por algo novo, deixe-me dizer uma coisa, você é uma engenheira de computação agora, está a caminho, certo? Já é. Ok. O seu computador pode funcionar além dos dados que você inseriu? O mesmo acontece com a sua mente? O que é um processo de computação? Pode ser muito mais complexo do que os computadores que você está operando, mas essencialmente é um processo de computação. Sem dados, ele não funciona. Portanto, se você conhece os dados, se você escreveu o software, você conhece os dados, você sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer? O que há para introspectar? Então, estou pensando demais ou fazendo introspecção? Nenhum dos dois é necessário. Você precisa de mais clareza para ver as coisas se você vir algo, se você puder simplesmente ver isso claramente do jeito que é. Então, não há necessidade para introspecção? Mais uma vez, eu estou relembrando que você é uma jovem mulher, mas está tudo bem? Não estou dizendo que você é um bebê, estou dizendo que é uma jovem mulher, embora eu veja você como um bebê. Portanto, estou apenas lhe dizendo isso. Veja, a duração da vida de uma pessoa depende simplesmente em termos de sua experiência, não em termos de sua idade. Você já percebeu isso? Em um certo dia, você está muito alegre. 24 horas passam em um instante, não é verdade? Outro dia, você está um pouco deprimida. 24 horas parece mil anos. Sim? Portanto, somente pessoas infelizes podem ter uma vida longa. Se você estiver alegre, tudo acabará antes que você perceba o que está acontecendo. Antes de descobrir do que se trata, veja quantos anos. Sim, sinto como se eu tivesse nascido anteontem. Olhe para mim. Então, o problema é o seguinte, estamos tentando consertar a vida com introspecção? Moralidade, ética, ideias, filosofias, opiniões, modelos, isso, aquilo. Não, não é isso que é necessário. O que é necessário é que esta vida aconteça de forma exuberante, no auge máximo que pode acontecer, ela deve brilhar. Se você brilhar o tempo todo, fisicamente você estará bem, sua genialidade brilhará, tudo acontecerá? Bem, no mundo, tudo vai acontecer? Não. O mundo nunca vai acontecer 100% da maneira que você quer. como vocês três são jovens, eu lhes digo, e muitos deles são jovens, eu lhes digo, porque muitos de vocês estão nesse sonho de que encontrarão a pessoa ideal, a pessoa perfeita em sua vida, homem, mulher, ou o que quer que seja. Não estou tentando destruir todo o romance, só estou dizendo que vocês vão ficar profundamente desapontados. porque muitas pessoas estão dizendo que são de matura. Krishna, o homem mais fantástico, mas suas esposas estavam constantemente reclamando, não porque haja algo de errado com ele, porque, pela própria natureza da existência, ninguém neste mundo é exatamente como você deseja, sim ou não. Portanto, há uma opção. Esta única pessoa pode fazer com que ela aconteça da maneira que você deseja? Se você fizer esta única coisa, onde estará a necessidade de tudo isso? É isso que você precisa fazer? Você é uma engenheira? Precisa fazer um pouco de engenharia? Engenharia interior para que este aqui funcione do jeito que você quer? Mundo, faremos o nosso melhor? Mundo, faremos o nosso melhor?